Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, você é mais um elefante literário e hoje a gente veio recomendar livros nacionais contemporâneos. O primeiro livro que eu vou recomendar aqui já tem um vídeo específico sobre ele, mas eu acho que ele merecia ser um pouco mais falado neste canal, pois é muito bom. É, Ninguém Não Será, de Eric Novello. Esse livro, ele foi enviado pra gente ainda na época de prova e aí eu li com quem não queria nada, assim, tipo, bem despotenciosamente. E ele é muito bom, é tipo, genial. Aí depois ele acabou mandando direitinho com o autógrafo, não sei o que, bem chique e tal, não sei o que mais dá. Mas ele é meio que uma distopia, digamos assim, eu acho que ele poderia se enquadrar, porque é uma coisa meio que você subentende que é uma coisa no futuro e tem muitas tretas políticas aqui, porque é uma coisa meio ditatorial, e aí a gente conhece um grupo de amigos que são meio ali da resistência. É assustadoramente atual esse livro, porque é como se a gente tivesse a um passo disso e aí você fica com muito medo do quanto você tá lendo. E é muito louco ler, sério. Esse livro, ele me assustou um pouco, talvez, porque eu fiquei meio, gente, a gente tá distante, mas não tá tanto assim, porque realmente as pessoas estão com um discurso de ódio muito frequente e você fica, caramba, a intolerância está crescendo, eu não sei o que está acontecendo com os seres humanos, mas é isso. Quem tiver interesse de ler, ele também tem umas alfinetadas aqui, talvez. Fica no ar. Ele jogou ali umas coisas. E aí quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser conhecer mais, quem quiser comprar. É um livro que já digo de agora, vale muito a pena, bem novinho, nacional, pra provar que a gente tá produzindo coisa muito boa. Assim como esse, o link de todos esses livros que a gente vai falar tá aqui no box de descrição. E o próximo que eu vou indicar aqui é o livro Afagos, de José Rufino. Aqui ele tem 102 poemas, na verdade são prosas, meio com a linguagem poética, que podem ser considerados micro-contos também. Esse aqui é um livro daqueles que serve muito bem pra você deixar na cabeceira da cama, aí vem um dia, abre num conto e lê. Tem muitos deles aqui, inclusive, quatro toros, mexem muito com a sensação das pessoas, porque eles tratam às vezes de temas pesados, às vezes de temas diários. Então você acaba se identificando em algum momento da sua vida, ou não né, dependendo do momento que você estiver. Mas é um livro que eu recomendo bastante, é um livro ótimo desse livro. Eu ainda não li todo, certamente, porque eu leio nesse estilo, aos pouquinhos mesmo, mas é um livro que eu gosto muito de sempre estar em contato. Esse livro que eu vou comentar aqui, a gente também já falou sobre ele, mas faz um tempinho. Então, quem conhece a gente sabe que a gente ama esse livro, assim, de paixão, temos um vídeo também específico pra ele. Mas é Sorriso da Hiena, do maravilhoso Gustavo Avila, um querido, sempre um querido com a gente. E esse livro aqui, o que falar dele, né, minha gente? O que chama a atenção nesse livro, principalmente, é o estilo de narrativa, que prende muito a pessoa. Mas é muito, sério. É plot twist, você vai atrás de plot twist, você fica doido. É, exatamente, acaba o capítulo, você fica, meu Deus, o que está acontecendo, mas a gente tem, acho que, três protagonistas, né, isso? E aí, a gente, desde o início, meio que já conhece o nosso vilão ali, então é uma coisa muito interessante pra história, porque a gente consegue ver três perspectivas diferentes e a gente, assustadoramente, também começa a se compadecer do assassino. É muito louco isso, você começa a entender os... Verdade, eu quero ser amigos desse. É, exatamente, você começa a entender os anseios dele, começa a entender as razões. É muito bizarro isso aí, você fica se caixando, caramba, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou do mal? O quê? E aí, o livro também vai tratar mais ou menos sobre isso, né, tipo, o que é que torna uma pessoa ruim, se ela nasce ruim, se ela se torna ruim, por aí vai. Outro livro, se eu não me engano, eu li numa maratona, dessas que teve ultimamente, que foi esse aqui, ó, O Vidas Provisórias de Edne Silvestre, é onde fica a gente ali que eu não cebo e eu não dava nada, ele tava na minha lista há muito tempo, só que eu peguei ele despretensiosamente pra ler nessa maratona. Ele vai contar a história de Paulo e Bárbara, que são duas pessoas expatriadas na época da ditadura militar aqui no Brasil, então eles moram fora do país, né, cada um num país diferente, e eles vão ter algum tipo de relação ali pro meio da história, não, não, tipo, interpessoal, tipo assim, sabe? Tem coisas neles que são muito incomum, parece que eles estão na mesma vibe, tá entendendo? Essa questão toda de estar fora do país, de estar com os sentimentos meio que a flor da pele, por ter uma vida muito atropelada e turbulenta, com coisas acontecendo a todo tempo, e ao mesmo tempo essa saudade que eles têm de casa, querendo voltar, mas sabem que não dará muito certo? Porque tem treinta políticas muito grandes, inclusive por parte de Paulo, ele tá diretamente ligado com o governo, e ele foi meio que expulso, mandado embora por causa disso, ilegalmente. É um livro muito interessante, que ele é construído com capítulos pretos e capítulos azuis, dependendo do personagem que ele tá falando, e é só metade, né? Ele tem um espaço. É ótimo. Azul. Enfim, as pessoas aqui são bem pessoas mesmo, sabe? A gente fica meio que se identificando com elas, e... recomendado. O bingadinho de quê? Sorteio! Eu quis sorteio. Mais um kit que a gente vai anunciar aqui, último domingo do mês, né? Último não, penúltimo. Penúltimo. E o último a gente vai trazer os vencedores. Lembrando que quem já se inscreveu nos outros, pode se inscrever nesse. Quem for sorteado, é automaticamente excluído dos próximos. E as regras que vocês já conhecem, que se tiverem dúvidas, vão estar aqui embaixo. Então bem, quais são os livros? O primeiro livro aqui é, ó... Meu Menino Vadiu, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho, de Luiz Fernando... Pô, nada a ver. De Luiz Fernando Viana, já tem resenha desse livro aqui no canal. O segundo é a primeira parte de Nunca Jamais, de Colin Hoover e Taryn Fisher. Destinos e Fúrias, esse livro aqui lançamento da Intrínseca do ano passado... Lançamento do ano passado, aquele... De Lauren Groff. Em Logos Sombrias, de Paul Hawkins. Por Trás de Seus Olhos, de Sarah Pimborough. Também tem resenha sobre esse livro aqui no canal. Comportamento Altamente Lógico, de John Corey Wally. E por último, Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago. Ei, esse kit tá top. Esse kit tem muitos livros tops. Muitos livros, assim, né? Como vocês perceberam, infelizmente, como são os três elefantes, só temos os três elefantes mesmo. É, então esse kit não vai com elefantinho, mas vai com amor no coração e com marcador. Inclusive, todos os kits vão com marcadores, né? Esse aqui pode ser que vai confundar mais, não sei. Só lembrando, o link pra esses livros que a gente falou na tag vão estar aqui embaixo no botão de descrição. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pros seus amigos, participarem do sorteio também, né? Inclusive. Não esquece que a gente tá em veda. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte do Elefante Literário e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Pega o risoto. Risoto? Pra falar do sorteio, menino, já esquece do nome. E eu fiquei o que? Vamos terminar o vídeo, por quê?